Tem alguns pontos específicos, por exemplo, a questão do acesso a bolsas escolares fora do Brasil. Não é uma coisa simples. Eu sou professora desde os meus 17 anos. E aí eu me lembro perfeitamente quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu tive um trabalho com tradutora para a imigração, eu via pessoas que chegavam lá formadas pela PUC, pela USP, por várias universidades incríveis, e chegavam lá falando assim, a gente tem um sonho americano. Você imagina, se uma pessoa adulta tem o sonho, o American Dream, todo mundo tinha para ir para lá para fora, imagina uma criança que está ali vendo televisão, assistindo jogadores, assistindo várias pessoas, e pensa, como que eu vou conseguir? E aí tem uma coisa, Alice, que eu sempre passava muito para os meus alunos, que era, o conhecimento da gente ninguém tira. Tipo, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais conhecimento você conseguir adquirir, isso ninguém vai tirar. E aí foi onde eu me apeguei muito, assim, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu ia para ficar apenas dois anos, e acabo ficando 12 anos e sete meses. E eu não imaginava que eu ia me formar, que eu ia fazer faculdade, mestrado lá. E quando eu retorno para cá, eu não paro de estudar justamente por essa frase, essa palavra, essa frase da minha mãe, da minha irmã, que é, o conhecimento da gente ninguém tira. E entro para a UERJ como cotista, em 2012, para fazer inglês e literaturas. Toda vez que eu contava essa história em uma sala de aula para um aluno, uma aluna adolescente de fundamental 2 ou médio, ou até mesmo para as criancinhas de quarto, quinto ano, os olhos brilhavam, assim, saltavam, que era, eu tenho um sonho de ser jogadora de futebol, eu tenho um sonho de ser jogadora de futebol, de basquete, de vôlei. E eles sempre tiveram esse sonho. Então, tem uma coisa que eu acho que a gente está crescendo muito, que é a nossa comunicação, de alguns anos para cá, que nós não tínhamos tanto acesso. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que explorar muito. para além de combater fake news, que a gente sabe que a gente vai ter que continuar combatendo no dia a dia, é poder falar o que existe, o que tem, o que não temos. Então, é saber que existe, por exemplo, um programa dentro do consulado americano, ou a embaixada que envia jogadores para fora. Ou é saber que tem bolsas escolares, que se você tiver um ensino médio com notas ok, plausível, você pode ir para lá fazer uma prova, ficar um ano, fazer um intercâmbio. Enfim, a gente tem que voltar a fazer isso, sabe? E aí entra a minha área, assim, o recorte racial, porque eu estudei em HBCUs os 12 anos que eu estava lá. E o que são os HBCUs? Histórico Black Community College, que são universidades historicamente negras. E tem várias formas de entrar, sabe? Não só pelo esporte, mas também academicamente. Então, esse diálogo que eu estou querendo estabelecer, marcar com universidades, conversar com as embaixadas, trazer o Ministro da Educação para perto, trazer fundações que possam ajudar, eu acho que é primordial e é fundamental. Eu acho que o que salvou a minha vida pode salvar a vida de outras crianças, outras pessoas, adolescentes, enfim. E eu acho que é o nosso papel. A gente precisa agir em relação a isso. E para defender um dos pontos principais para a gente agora é a lei de cotas, né? A gente precisa fortalecer esse debate, porque não é só falar e mostrar dados. Não, fortalecer mesmo, porque infelizmente, como você muito bem falou na sua pergunta, existe ainda uma parcela da população que é mínima, que não acredita que é mimimi, quando a gente fala de cotas, né? Ou essa lei de acesso, que política afirmativa já é muito além disso. Vai para além de garantir a entrada no ensino superior, no serviço público, é garantir a permanência dessas pessoas. Então, a minha experiência é o UERJiana. Eu sou o UERJiana com muito gosto, muito prazer, muita honra. Hoje, estou na UFRJ também pautando, né? Enquanto a doutora anda debatendo sobre isso. Mas a UERJ tinha um esquema que era você entra e tinha uma bolsa, e tinha uns livros que nós ganhamos. E tinha uma equipe que lhe ajudava a entender a faculdade e lhe apoiar pedagogicamente. Então, se dá certo em um lugar, a gente pode experimentar e deve em outro, sabe? E precisa ser sempre um olhar global, né? Não é só a bolsa. É pensar a hora que aquela pessoa sai de casa para conseguir chegar, questão da alimentação, tudo isso. Perfeito. E em relação ao esporte, fora o acesso a uma educação de altíssimo nível, que a senhora teve nos Estados Unidos, e depois quando voltou para cá, também voltou para a UERJ, uma instituição altamente respeitada, são quatro graduações, três mestrados e agora o doutorado. É isso? Sim. Senão a gente perde a conta. É porque lá fora a gente tem a oportunidade de fazer um minor e um major. Então, eu fiz inglês e jornalismo, né? Lá, tanto a faculdade quanto o mestrado. E aí, combinam em quatro. E aí, eu venho para cá e faço inglês e literaturas também, na UERJ. Depois, eu faço relações étnico-raciais no Cefete. E agora, estou no doutorado na UFRJ, estudando linguística aplicadas, inclusive para mulheres negras, defensoras dos direitos humanos, e todas as mulheres que se identificam enquanto mulheres negras, para o acesso à língua, que tem sido muito difícil, assim, não só a parte de tradução, mas também para acessar bolsas editais que sejam de língua inglesa. E aí, eu venho para cá.